Então hoje é o dia de falar de uma história com um teor pesado. Fala meus amigos, meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Caverna do Morcego. Meus amigos, quem acompanha aqui o canal desde o comecinho sabe que um dos grandes roteiristas do Batman, na minha modéstia e singela opinião, é Alan Grant. Grant é um dos britânicos que fizeram parte da onda dos roteiristas britânicos que invadiram os cómics lá pelos anos 80. Grant ainda é muito conhecido fora dos quadrinhos do Batman, como é conhecido por exemplo Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, que foram três grandes nomes aí que fizeram parte da invasão britânica e que tiveram uma grande relevância pelos quadrinhos de super-heróis e os quadrinhos norte-americanos. Mas isso não quer dizer que Alan Grant não tenha qualidade nas obras que ele escreveu. Os trabalhos notáveis de Alan Grant lá na sua terra natal foi na revista 2000AD, revista essa que teve roteiros também de Alan Moore, Grant Morrison e outros grandes roteiristas britânicos. Grant chegou a trabalhar na revista 2000AD com um personagem muito famoso que é o Juiz Dredd, que é uma das criações de John Wagner. Tempos depois Alan Grant e John Wagner viriam a trabalhar com a revista Detective Comics a partir da sua edição 583. Essa parceria iria durar umas 10 edições mais ou menos, sendo que posteriormente Alan Grant ficaria sozinho escrevendo o título. Mas mesmo assim a DC manteve o nome do John Wagner nos créditos do roteiro para meio que chamar a atenção dos leitores. E pois bem dado esse brevíssimo resumo da entrada do Alan Grant nos comics, nos quadrinhos americanos, aproveito para falar um pouquinho melhor sobre a carreira do Alan Grant, dando um pouco mais de detalhes, mais para frente em outro vídeo. Mas hoje a gente vai falar sobre uma história que tem um teor bem pesado que Alan Grant escreveu para a revista Detective Comics. Trata-se da história inédita no Brasil chamada Videonesties, publicada na revista Detective Comics nº 596 e 597 em janeiro e fevereiro de 1989, tendo o roteiro de Alan Grant e desenhos de Eduardo Barreto. A trama começa mostrando Batman salvando um garoto sendo espancado em uma viela da cidade de Gotham, ao mesmo tempo que uma pessoa filmava o garoto sendo espancado. Após salvar o rapaz, alguns dos agressores acabam fugindo, mas o homem morcego consegue pegar a fita da filmagem do crime. Ao investigar a filmagem junto com a polícia, Batman começa a buscar quem seria o agressor que havia fugido, bem como os motivos pelos quais ele estava filmando o espancamento. Com a sequência da investigação do crime, Batman tenta impedir um novo crime da mesma natureza, contudo ele acaba sendo vítima deste novo crime. Após ser quase morto, o nosso protagonista irá acabar descobrindo toda uma rede de pessoas de classe alta dentro da sociedade que pagavam por filmes de pessoas reais sendo espancadas até a morte, cabendo a ele acabar com isso de uma vez por todas. Bom, feito o resumo, meus amigos, a primeira coisa que merece uma atenção é o nome da história, Videonesties. Esse termo significa literalmente vídeos desagradáveis. Ele surgiu na Inglaterra lá pelos anos 80, quando uma onda de filmes de terror de baixo orçamento começaram a encher as locadoras britânicas. Na época, esses filmes acabaram chamando a atenção os conservadores, tendo feito com que alguns desses filmes fossem banidos. Além do título, outro termo que também faz parte da história são os filmes snuff. Filmes snuff são vídeos que mostram cenas reais de pessoas sendo assassinadas. Filmagens estas que visavam a comercialização, o lucro. Muitas pessoas encaram como lenda a existência dessa rede de comércio de filmes com esse teor. Tal lenda vem sendo disseminada desde os anos 70, sendo a expressão snuff criada no livro The Family, escrito por Ed Sander, que alegava que o grupo de Charles Manson realizava tal tipo de, abre aspas, obra, fecha aspas. Um filme que aborda este tipo de filmagem, snuff, é o 8mm, estrelado por Nicolas Cage e dirigido por, vejam só, Joel Schumacher. Hoje em dia existem aqueles que afirmam que esse tipo de filmagem pode ser achada na Deep Web, local da internet que não é adexado no Google ou outros buscadores, e não pode ser detectado facilmente, o que acaba garantindo anonimato das pessoas que a navegam. Quem já esteve navegando na Deep Web afirma que é possível encontrar todo tipo de bizarrice, sendo uma delas, esse tipo de filmagem, dos snuffs. Mas que fique claro aqui, não estou incentivando ninguém a navegar na Deep Web, inclusive sugiro você ficar longe dessa merda aí. Tipo, sério mesmo, amigo, não quero fazer nenhuma besteira, fica longe dessa parada aí, por favor. Mas enfim, feitos esses esclarecimentos, é importante ressaltar como Alan Grant sempre gostava de abordar em suas histórias tramas que envolvessem problemas sociais que nossa sociedade enfrenta, desde questões políticas até as barbaridades que os seres humanos poderiam causar aos outros. E você acaba observando que mesmo essa história estando datada do final dos anos 80, ela ainda pode ser atual à sociedade que temos hoje em dia, como por exemplo, o fato das bizarrices que podem ser achadas na Deep Web. Mais do que isso, a trama de Vídeo Honestes mostra que Alan Grant gostava de jogar o Batman dentro destes problemas sociais e fazê-lo encarar toda a imundície humana, fazendo-o sentir na pele o que é enfrentar os problemas da vida. E esse sempre foi uma das grandes características da fase de Alan Grant, ressaltar que os problemas de Batman não estavam somente em tramas fantasiosas, trazendo um escapismo alentador ao seu leitor. O seu intuito era de apontar na cara do leitor a imundície que era ser humano, a imundície do que era viver em sociedade. Mostrar Batman sendo uma vítima de pessoas que querem capitalizar em cima de sua morte, sem a abordagem de um vilão de sua imensa galeria de antagonistas, mostra mais do que nunca que o Homem-Morcego é um personagem que pode sim trazer histórias relevantes e que ele também pode ser vítima de uma sociedade perversa. Então tá aí meus amigos, Vídeo Honestes, uma pena que essa história não foi lançada no Brasil, eu até procurei aqui pra ver se eventualmente realmente não foi lançada e realmente eu não achei, somente indo atrás dos scansinhos aí, né, você consegue achar fácil num site aí, que eu não vou falar o nome aqui, mas até consegue achar aí na internet. Que eu acho que vale a pena dar uma lida assim, sabe, pelo teor que a história tem, ressalvado aqui os problemas que pode ter em relação ao mundo obscuro que essa história pode fazer parte. É interessante ver isso que eu coloquei no vídeo, né, de como o Batman pode enfrentar coisas que envolvem a nossa sociedade e que são coisas muito perversas. Eu acho uma história fantástica, eu acho fantástico como Alan Grant consegue atrapalhar o Batman, o super-herói que ele é nessas histórias bem mundanas. Claro, que não passa todos os dias, a gente não consegue ver nós lidando com isso, porque não é uma coisa que tá ali inerente a todos os nossos dias. Mas dentro de um submundo que existe, isso sim pode ocorrer com algumas pessoas. Mas então é isso meus amigos, você já leu vídeos nessas? Você sabia dessa história? Se você já tinha lido ou não sabia, me deixe nos seus comentários aí se você achou bacana essa história, ou se você tem interesse em lê-la. Aproveita para deixar o seu like aí, para curtir o vídeo, porque isso ajuda a gente a impulsionar e as pessoas a assistirem os vídeos deste canal. Bem como se inscreva se é a primeira vez que você está aparecendo por aqui, porque a prioridade aqui é sempre falar sobre Batman. Batman aqui é prioridade neste canal. Se você gostou do vídeo também, além de curtir, aproveita para compartilhar para outras pessoas terem acesso também a esse vídeo, né. Seria legal outras pessoas virem conhecer o canal Caverno Morcego. Então é isso meus amigos, vou ficando por aqui. Valeu por você ter assistido e até a próxima. Fui!